Bom dia! Bom dia 2018! Bom dia você que está aí do outro lado acompanhando essa edição, a primeira edição de 2018 do nosso programa da comunidade. Um ano de mudanças, um ano de alegria, um ano de inovações, um ano em que você vai ser muito melhor do que o ano de 2017. Nós seremos muito melhores do que o ano de 2017, porque essa que é a tendência do momento. É isso que está na moda, melhorar a cada dia, melhorar por dentro, melhorar por fora, melhorar o nosso convívio com as outras pessoas, com as nossas famílias, com os nossos amigos, com os amigos que são a família que Deus colocou no mundo que a gente escolheu, com a nossa família de sangue, com todo mundo que convive com a gente. Melhorar o nosso pensamento, melhorar a nossa intenção com o próximo, a nossa intenção com a gente mesmo. Isso é mais importante também, melhorar toda essa nossa convivência nesse mundo maravilhoso. Bom dia você que também está acompanhando a gente pelo Facebook. Está ligado com a gente no Facebook? Então dá aquela curtida, aproveita, vai lá no aplicativo mesmo do seu celular, já segue a nossa página no Instagram, arroba programa agora, que lá você encontra promoções, novidades, dos bastidores aqui do programa e você que está do outro lado e fica por dentro de tudo o que está acontecendo no ar e fora do ar do nosso programa da comunidade. Eu quero mandar um beijo e agradecer a você que é telespectador da capital e do interior do Amazonas também. Muito obrigada pela audiência e você que acompanha a programação da TV em Tempo, SBT no Amazonas. Beijos para Maturá, Canal 10, Apuí, Canal 12, Barcelos, Canal 17 e todos vocês que estão ligados no nosso programa da comunidade, vocês que estão na região metropolitana de Manaus, você que está em Iranduba, Manacapuru, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, Careiro, Careiro Castanho, você que está aí do outro lado ligado com a gente, mandando mensagens pelo nosso WhatsApp, 99421-7147. Esse é o número, esse é o número para você ficar ligado com a gente quando a gente também não está ao vivo aqui no programa, viu? Sete dias na semana, 24 horas por dia, para você ficar ligado aí no nosso programa e fazer denúncia. Fazer denúncia no nosso Agora, fazer denúncia aqui no nosso Agora, fazer denúncia da comunidade, infraestrutura, polícia, o que você quiser você denuncia. E hoje com o RV1, tem RO, está preparado com o RO aí, que horas são agora? 10 horas e 54 minutos, você que tem do outro lado preparado para o RO. Quero mandar um beijo muito especial para a Alisson Motta, nosso repórter, que está aqui no nosso estúdio. Está tudo bem? Me mostra, não, não mostra coisa nenhuma, não. Vai trabalhar, vai. Corre para trabalhar, vai logo. Deixa eu mandar um beijo rapidinho, Nilza, também, para a Marisa. Marisa, se você estiver me assistindo, eu espero que você esteja assistindo, porque você disse que assiste o programa todos os dias, mas pense numa tela espectadora que conhece mais o programa do que eu, é Marisa. Marisa, encontrei Marisa lá no Espaço Amanda, no sábado eu fui lá com o Messias, dei uma retocada aqui nas luzes do cabelo para ver se ilumina e resvenesce, né? Que a gente não tenha mais aquela idade. E aí o Messias foi lá, fez o meu cabelo e não tirei foto com Marisa, por quê? Porque Marisa também estava pintando o cabelo, pintando os cabelos, e ela estava com aqueles papelotes assim e tal. Nós fizemos várias selfies, nós duas, com os cabelos todos no papelote, mas elas são impublicáveis. É só para a gente ter mesmo. Sabe aquela coisa que você não usa, mas você fica feliz de ter? É o negócio da foto que a gente fez no sábado. Um beijo, Marisa, para você e para toda a família. Foi um prazer conhecer você, viu? Sabia do Bruno, explicava direitinho na minha casa agora com o Emerson, mandou beijo para Bruno, mandou beijo para Nilza, mandou beijo para a Vanessa, não, para a Vanessa ela não mandou beijo, para a Vanessa ela não mandou beijo, porque ela nem sabia que a Vanessa existia. Vanessa existe, tá, Marisa? A Vanessa trabalha nos bastidores. Vanessa. Linda, está agora falando com o Emerson. Ali, Vanessa, ó. Vanessa. Marisa, essa é Vanessa. Mas deixa para lá, não precisa mandar beijo para ela, tá bom? Que louco, passada. Beijo para todos, para você e para toda a sua família, viu, Marisa? E para todo mundo que está nesse 1º de janeiro de 2018, acompanhando o programa da comunidade. E para você que está acompanhando o programa da comunidade, a gente já traz os destaques do nosso programa de hoje. E começa com polícia. Solta a sirene, Ricardinho, porque a polícia prende envolvidos na vida de remédios controlados em drogarias. Acreditem com receituários falsos. Essas pessoas vendiam remédios na surdina com receituários falsos. E anunciavam os remédios nas redes sociais. Acreditem, se quiser, a gente também vai trazer para você uma matéria especial do aniversário, infelizmente, aí, de um ano do massacre de detentos do Estado do Amazonas. A rebelião do Compage. O maior massacre na região norte. Ela desencadeou uma crise no sistema prisional, no sistema penitenciário do país, e colocou em xeque a política carcerária aqui do nosso Brasil. É importante a gente destacar isso, viu? Quando a gente vê uma situação como essa em qualquer Estado do nosso país, a gente está colocando, discutindo aqui o nosso sistema prisional como um todo. Porque, afinal de contas, a lei que rege o nosso sistema prisional aqui no Amazonas é a mesma lei que rege o sistema prisional em Fortaleza, que rege em São Paulo. Então, se existe problema e acontece esse tipo de situação, é porque tem que ser revista uma série de coisas. A gente vai trazer essa matéria da Marquilze Pereira para você, que tem do outro lado. A gente também vai trazer... Polícia Civil apreende 50 quilos de entorpecentes, avaliadas em 400 mil reais. Elas estavam em duas embarcações e a droga estava escondida em malas e no porão dos barcos. Olha aí a polícia detectando aí, ó. Olha aí, ó. No porão dos barcos. Olha aí, do barco. Olha aí, ó. Amarrada com cordas. Menos 50 quilos de drogas nas organizações criminosas. E com essa notícia a gente traz para você mais de 30 toneladas de drogas que são apreendidas no Amazonas. Só em 2017 já foram mais de 20 toneladas de entorpecentes. O que significa isso? Significa que esse monte de droga, principalmente, não chegou às famílias dos usuários de entorpecentes para acabar com o sossego e a tranquilidade das famílias. Isso significa também um duro golpe em organizações criminais, criminosas e especialistas em tráfico de drogas, como acontece aqui na nossa cidade. É destaque que a gente vai trazer para você que está aí do outro lado. Vamos trazer notícias também do nosso interior do estado. Em Parintins, vendaval derruba árvores e causa destelhamentos de casas no município de Parintins. Tadeu de Souza mandou fotos para a gente aqui no nosso estúdio e a gente viu ali imagens de uma destruição. Parecia que tinha passado um tornado lá em Parintins. E a gente vai trazer para você que tem do outro lado essas notícias lá da ilha com o Tadeu de Souza. Hoje também tem o quadro na minha casa agora com o Emerson Santos. E ele vai entrar com a gente lá no Crespo. Vem direto do Crespo, Zona Sul. Emersonzinho, Feliz Ano Novo para você! Eu estou aqui diretamente do bairro do Crespo, na Zona Sul de Manaus. Primeiro, Feliz Ano Novo para todos vocês. Ricas bênçãos nesse ano de 2018. E para você também, minha amiga Márcia Lasmar. Feliz Ano Novo para você. Eu sempre digo, eu sempre digo que com você o amor sempre está no ar. Um grande abraço, Feliz Ano Novo para o meu amigo Robson Teixeira. Eu quero, né? Eu quero ter essa oportunidade, né? De sobrevoar a cidade, viu Robson? Por favor, me chame. Me chame que eu vou mesmo fazer um especial na minha casa agora, ao vivo, direto dos céus de Manaus. Agora é o seguinte, eu estou aqui nessa rua aqui, aqui no Crespo, porque hoje tem um R.O. especial na minha casa agora. Eu estou na rua Adelino Paes Neto, que daqui a pouquinho nós vamos entrar em uma dessas casas para conferir o R.O. e saborear também as delícias que rolou na noite de ontem e conhecer um pouco mais a história deste bairro. Claro, com os prêmios da loja variedade Salmo 91, mais de oito lojas, oito lojas espalhadas na cidade de Manaus, onde você encontra de tudo para a sua casa em um só lugar. Tá ligado? Mora aqui no Crespo? Mora aqui nessa rua? Então prepara que eu já estou na área, ao vivo, no programa Agora. Márcia, é com você, minha amiga. Obrigada, Emerson Santos. Prepara, já dizia a Anitta, né? Prepara que é hora. E o Emerson Santos está trazendo informações lá do Crespo, zona sul da cidade. E eu aqui no estúdio, na zona centro-sul, digo para você o agora desta segunda-feira. A primeira segunda-feira de 2018. Uma segunda-feira de muitas fabulosas, alegres, felizes. Já começou! Infelizmente, a gente abre esse programa da comunidade, trazendo as informações do massacre do Campage, que completa um ano hoje. A disputa do comando do tráfico de drogas na região norte tem feito facções criminosas se enfrentarem fora e dentro dos presídios do Amazonas. Há um ano, acontecia o maior massacre de detentos do Estado, a rebelião do Campage. Ela desencadeou uma crise no sistema prisional do país e colocou em xeque a política carcerária do nosso país. Vamos conferir agora na reportagem de Marquilze Pereira. 56 mortos, mais de 12 horas de rebelião, fuga em massa. 225 presos escaparam. No dia 1º de janeiro de 2017, um massacre de detentos no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, no Amazonas, deu início a uma crise no sistema prisional do país. Nesse dia, a dona Eliana não dormiu. E eu sem saber notícias, saber se meu esposo estava vivo ou não. E a Joyce tentava conseguir informações sobre o marido. O marido aí nesse lugar, eu não sabia o que estava acontecendo, só era desespero. A Milena reuniu em um livro detalhes sobre o massacre na visão dos jornalistas que cobriram o caso. O irmão dela saiu dias antes do presídio. Teve pessoas que ele conhecia que morreram, que fugiram, que ele não soube mais do que aconteceu com a pessoa, se está vivo até hoje ou não. Então, todos nós encaramos como um livramento. A partir disso, ele tomou uma decisão de mudar de vilas. Quase um ano depois da rebelião no Amazonas, a Força Nacional continua na entrada da estrada que dá acesso aos presídios de Manaus. Agora, a passagem de veículos e pessoas é controlada. O compadre não pode passar não, tá gente? Está cheio de polícia lá. Da rebelião para cá, um novo presídio foi inaugurado e as revistas ficaram mais frequentes. A polícia conseguiu concluir as investigações sobre as mortes. A ordem partiu do narcotraficante Zé Roberto Fernandes, que está em um presídio federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Líder de uma facção que atua no norte do país, ele comandou o massacre contra rivais no presídio do Amazonas. Outras 213 pessoas foram denunciadas por homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, no maior inquérito da justiça amazonense. O delegado, Ivo Martins, hoje da Secretaria de Inteligência do Estado, era da comissão que investigou o massacre. No decorrer da apuração, nós levantamos algumas informações atinentes à possível facilitação de agentes de socialização, daquelas pessoas que trabalham no compadre, a possibilidade de eventual omissão do Estado, aquela questão das armas terem entrado no sistema prisional. Segundo o Ministério Público Estadual, falhas da própria justiça colaboraram para o caos no sistema carcerário do Amazonas. Só para se ter uma ideia, apenas um juiz da vara de execuções penais recebe 17 mil processos por ano. Os procuradores também responsabilizaram o governo estadual pela falha na comunicação entre a polícia e a Secretaria de Administração Penitenciária. disseram ainda que nada foi feito, mesmo com informações de que uma rebelião estava prestes a acontecer. O Ministério Público pediu a rescisão do acordo do governo com a Humanizare. Mas o que aconteceu foi justamente o contrário. Mesmo com a crise, o contrato com a empresa que administra o complexo penitenciário, Anísio Jobim, e outros seis presídios do Estado, foi renovado. O alto custo do preso, sob supervisão da Humanizare, coloca em xeque a gestão privada de presídios. Enquanto a média de gastos mensais por detento no país é de 2.400 reais, no Amazonas, o valor salta para quase 5 mil. Assim mesmo, o governo amazonense não vê como mudar o panorama a curto prazo. A Humanizare se mantém porque ela é a empresa que detém hoje o controle do sistema. Não se muda um sistema desse da noite para o dia. Nós iremos fazer um concurso para 1.700 agentes penitenciários. Um relatório do Ministério Público do Estado apontou que a Secretaria de Administração Penitenciária gasta 88% do orçamento dela com a Humanizare. Em nota, a empresa declarou que cumpre integralmente os termos dos contratos assinados com o governo na gestão compartilhada e que prestou todos os esclarecimentos em relação às ações civis públicas. Além disso, em 2016, reduziu mais de 17 mil dias nas penas dos internos, resultado dos projetos sociais desenvolvidos dentro das unidades. Mas os gastos com os presos ainda são discutidos pelo governo. Para que a gente consiga acabar com essa questão de ter um subpreço do valor do preso e consiga ter uma gestão melhor para o sistema prisional do Estado do Amazonas. Enquanto isso, a CEAP precisou reforçar o esquema para o fim de ano. As visitas foram mantidas no Natal e no Ano Novo. Na unidade do Puraquequara, teve protesto às vésperas do Natal, depois da ameaça de suspensão das visitas. É que presos de dois pavilhões foram punidos por tumultuarem uma transferência. Enquanto a situação do sistema prisional do Estado não é resolvida, familiares temem rever o que aconteceu este ano. Mas a gente vive o cornebo a flor da pele, né? A virada de ano não vai ser tranquila, vai ser cheia de preocupação. Pelos comentários que a gente ouve, vai ser cheia de preocupações. E ninguém está tranquilo não, viu? A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária informou que na noite de ontem, por volta de 9 horas da noite, o Centro de Detenção Provisória Masculino 2 registrou uma tentativa de fuga, frustrada pela ação da Polícia Militar do Amazonas e pela CEAP. O interno foi avistado no telhado da unidade por um dos policiais da Guarita. A equipe operacional da CEAP, que estava de plantão, se deslocou imediatamente ali para o ramal das proximidades do CDP para verificar a situação. E foi realizada uma contagem de presos na unidade, constatando que nenhum detento havia fugido. A CEAP ressalta que a situação não foi um princípio de rebelião como estava circulando nas redes sociais. A gente tem que tomar muito cuidado com a rede social, como sempre. Tem muita história em rede social e não é porque aconteceu uma tragédia no ano passado que a gente vai ficar propagando uma tragédia ou anunciando uma tragédia que não tem fundo nenhum de verdade. É importante que se diga isso. Todo mundo quer castigar muito preso, todo mundo quer massacrar preso. Não estou aqui para discutir isso nesse dia de hoje, mas os familiares não são criminosos junto com eles. Então os familiares sofrem, os familiares choram, porque mãe nenhuma que tem filho preso quer o filho morto. Já disse mais de uma vez que a gente não pode aqui julgar uma pessoa só pelo que ela faz. É todo um histórico social, é todo um problema que o Brasil enfrenta. O Brasil é que tem o problema. O Brasil todo é que tem o problema de políticas sociais, políticas públicas sociais para poder salvar, guardar as pessoas, os indivíduos. Hoje não tem visita lá nas unidades prisionais, porque, como toda segunda-feira, não tem visita de familiares. Então, apesar de ser dia 1º de janeiro, apesar de ser feriado, mas segue a rotina normal das unidades prisionais. Lembrando que foi muito anunciado no período lá que aconteceu aquele massacre dos 56 presos, que os familiares seriam indenizados. Vocês lembram? Gerou uma repercussão muito grande, muita gente discutiu, muita gente reclamou tudo isso. A defensoria pública se colocou também ali à disposição, intermediou muitas informações, cadastros de familiares que tiveram filhos, parentes, mortos, né? Filhos e parentes presos que foram mortos durante a chacina, mas nenhum valor foi pago até o momento para as famílias. Lembrando que foi isso aí muito propagado pelo, então, na época, governador José Melo, que eles seriam indenizados, as famílias seriam indenizadas, mas não houve nenhuma indenização. No fim de semana, a polícia prendeu pessoas envolvidas na venda de remédios controlados com receituários falsos. Olha só que gravidade! As informações que ele traz para a gente na tela é o Alisson Mota. Alisson. Foi isso mesmo. A polícia prendeu Rian Felipe, de 20 anos, Carlos Augusto, de 49, e Catriel Oliveira Rodrigues, de 22. Os três são suspeitos de envolvimento em um esquema que vendia remédios tarja preta de forma ilegal na internet. Com eles, a polícia apreendeu várias receitas falsas que eles usavam aí nas vendas dos medicamentos e também três caixas de sibutramina, que é um medicamento utilizado no emagrecimento. Agora a gente vai conversar com o delegado titular aqui do 23º DIP, o delegado Aislan Marques, que vai nos dar mais detalhes. Delegado, o Rian era o cabeça de todo o esquema. Justamente, o Rian foi apreendido com três caixas de medicamento de taxa preta na Avenida das Torres, o qual iria fazer uma entrega para a pessoa que iria adquirir dele. E, chegando lá, a equipe o abordou, identificou ele como o Rian, e o qual estava aportando esses três medicamentos e informou aos policiais que adquiriu esses medicamentos por meio de uma receita falsa. Posteriormente, a equipe se deslocou até a farmácia onde havia sido adquirido o medicamento, apreendendo com isso a receita falsa que ele teria dado para poder adquirir o medicamento e se dirigiram até a farmácia onde o Rian conseguia o receituário falso. Chegando na farmácia do Sr. Carlos, eles localizaram vários receituários de hospitais diversos da capital de Manaus, assim como documentos, assim como assinaturas de médicos e carimbo de médico dentro da farmácia. Ao que ser questionado, o Sr. Carlos assumiu que vendia receitas falsas para poder ser comercializado pelo Rian e adquirir esse medicamento proibido de tarja preta. Não negou e também nos confessou que o seu funcionário era quem preenchia os receituários para fazer o fornecimento para o Rian. Sr. Delegado, muito obrigado pelas informações. Então, fica a dica para quem está acompanhando aí de casa e não sabia que remédio, é bom lembrar, também é droga. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Alisson Mota. É uma droga farmacológica. É bom que se diga. É uma droga farmacológica. Então, quem engana, rouba, vende drogas que são passíveis de viciação, que é o que a gente diz aí para droga, e isso eu estou falando também daquelas drogas que são compradas na farmácia, são traficantes. Traficantes de entorpecentes. Quem foi que disse que a lei de tráfico de entorpecentes só se refere às drogas ilegais? Aquelas drogas que são feitas pelos traficantes, como a cocaína, a maconha, o crack, o oxi. Não. A lei de tráfico de entorpecentes determina que toda droga traficada, ou seja, vendida de forma ilegal, é um crime. E acabou-se. Então, se o farmacêutico, o funcionário da farmácia, o filho do que tem a farmácia, está lá desviando medicamentos, tarja preta, que são tarjas de autocontrole do Ministério da Saúde, da Anvisa e dos órgãos de proteção à saúde, se essa pessoa está fazendo o comércio ilegal desses remédios, essa pessoa se torna o quê? Um traficante. A gente nunca mencionou isso aqui no nosso programa da comunidade, porque nunca houve essa oportunidade de a gente discutir isso, porque agora que a gente está vendo essa situação de uma prisão em flagrante, a partir do tráfico de droga farmacológica. Mas, é traficante, porque todo mundo acha que o traficante é só aquele que está fazendo a cocaína, misturando com rejunte, com combustível, sei lá o quê, lá na sua, com fluido de bateria, lá no seu quintal, lá no seu quartinho. Não! O farmacêutico que vende a medicação sem a receita, ou que pior, falsifica documento, aqui tem dois crimes, tem o tráfico de torpecentes, tem também falsificação de documento público. A gente está vendo documentos do SUS, do Sistema Único de Saúde da Prefeitura, do Sistema Único de Saúde do Estado, do Amazonas, além de documento de Santa Júlia também, que são hospitais particulares. Então, vários crimes foram cometidos por causa de um medicamento que inibe o apetite, inibe, controlado por médicos, e que depois pode trazer um grande mal à pessoa que está tomando a sibutramina. Porque você emagrece realmente por causa daquela, do remédio, ele inibe o seu apetite, mas é todo ele controlado, por quê? Porque ele tem um efeito rebote e pode vir um efeito do organismo que você engorda muito mais do que você perdeu. Então é importante ter um acompanhamento médico. Lembrando que esse menino, o Rian, ele foi preso na hora que ele estava chegando a uma academia para entregar três caixas de sibutramina para as pessoas que fazem ginástica. Olha só que irresponsabilidade, minha gente. olha, sou preocupada demais com dieta, com alimentação, até porque a televisão engorda demais, de vez em quando quando a gente come um pouquinho mais, aumenta um pouco o peso, o marido em casa já fica, olha, está parecendo que está com a cara inchada, tem uma cara grande, mas nunca me meti numa enrascada dessa. E é importante a gente trazer essa responsabilidade, porque as pessoas de casa não têm ideia do que uma medicação descontrolada, usada descontroladamente, pode ocasionar no organismo. Você pode ficar com infecção hepática, com insuficiência hepática, ou seja, o fígado para de funcionar, pode ficar com insuficiência renal, pode se intoxicar com a medicação, está pensando que o medicamento é fácil de consumir? Não, os médicos ficam seis anos estudando no mínimo para poder prescrever uma medicação para você. Então, não cai nessa roubada não, fecha a boca, controla a boca, vai no nutricionista, vai fazer atividade física, porque tomar remédio para emagrecer indiscriminadamente pode causar sérios riscos à sua saúde. 11 horas e 16 minutos, vamos lá mudar de assunto, vamos voltar a falar aqui de política, vamos falar de política. O ex-governador do Amazonas, José Mello, e mais quatro ex-secretários presos na operação Maus Caminhos, na terceira fase da operação Maus Caminhos, na fase Estado de Emergência, voltaram a ser presos ontem, depois de decisão da Justiça, a juíza federal, Ana Paula, proferiu uma decisão no plantão e eles voltaram para a cadeia. Juscelio Paiva é quem traz os detalhes. Juscelio. Pois é, por conta do feriado, o portão aqui da sede da superintendência da Polícia Federal amanheceu fechado, mas o ex-governador do Amazonas, José Mello, e os três ex-secretários foram presos ainda ontem à noite por agentes da Polícia Federal e foram trazidos para cá, para a sede da PF. Hoje de manhã, o ex-secretário de Saúde, Pedro Elias, ele se apresentou com advogados também aqui na sede da superintendência da Polícia Federal. O ex-governador do Amazonas, José Mello, que foi cassado por compra de votos ainda nas eleições de 2014, ele foi preso junto com os ex-secretários durante duas fases da operação Maus Caminhos, que investiga o desvio de mais de 200 milhões de reais da saúde pública do Amazonas. Eles já estavam presos, mas na última terça-feira foram soltos durante uma audiência de custódia. Só que o Ministério Público Federal voltou a pedir a prisão preventiva deles. Além do ex-governador José Mello, foram presos também o irmão dele, Evandro Mello, que era ex-secretário de Administração e Gestão, além de Wilson Alecrim, ex-secretário de Saúde e Afonso Lobo, ex-secretário de Fazenda. Os presos, eles prestam depoimento ainda aqui na sede da PF, mas devem ser encaminhados ainda hoje ao Centro de Detenção Provisória Masculino 2 na BR-174. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Lembrando que o Juscelio gravou logo cedo essa informação para a gente, ainda lá na Polícia Federal, mas ele já atualizou as notícias aqui com a nossa equipe de produção, aqui com a Nilza, a diretora do programa, e ele já informou que eles só serão transferidos amanhã. Hoje eles ainda permanecem na superintendência da Polícia Federal, sob custódia da Polícia Federal. 11 horas e 19 minutos. Estou com uma música de Réveillon aí, Ricardo. Você reparou alguma coisa para a gente? Beijo comigo, é na base do beijo. Daqui a pouquinho tem música, Débora Rodrigues, a grande vencedora do Art Music, a primeira edição do Art Music vai estar hoje aqui no nosso programa para cantar com aquela voz linda, daquele jeito que eu ensinei para ela. Ela vai cantar hoje aqui no nosso programa, músicas que eu escolhi pessoalmente, eu que dediquei o repertório, ela faz tudo que eu mando, então daqui a pouco ela vai cantar aqui para a gente. Enquanto isso, a gente vai para o intervalo com mensagens de ano novo. A nossa equipe pegou as mensagens de ano novo das pessoas que estavam com vontade de falar e desejar um feliz ano novo bem caprichado e olha aí o resultado. meu nome é Rosilene, morava lá em Belém do Pará, hoje eu estou mandando um abraço, feliz ano novo, que esse ano venha trazer muita paz, alegria, saúde para todos, um abraço para todo meu parente lá em Belém do Pará. Meu nome é Gisele, desejo um feliz 18 para minha família que está em Manicoré e para minha família que mora em Itacoatiara. Tchau, tchau.